Tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Aplausos É dado o apito inicial, o jogo começa. Rodrigo Caio Edenilson Lincoln Belo drible, enganou a marcação. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Uma chegada bem mais forte, falta marcada. Bola enfiada pelo meio, vem a batida! Edenilson A metida de bola ali para o companheiro. Passe pelo alto. E lá vem o Grosão. Subiu e meteu a cabeça na bola. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Julinho Agora é a vez de Eduardo Sacha! A batida! Olha lá! Gol! Um gol com muito estilo. Golaço! Tocou na trave antes de entrar. Complica para qualquer goleiro. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Edenilson Fez o lançamento para a frente. Vem o Pachuto! Que linda metida de bola! Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é do fulano. Chegou firme e acabou cometendo a pauta. Meteu o bico nela, o goleiro. Lá vem o passe pelo alto. Agora a bola é dele. Edenilson Reinaldo procurou alguém ali na frente. E ele perdeu o domínio da bola. Lincoln Final do primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu bem. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito deixo em trabalho e justificando a vida. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. A bola já está rolando mais uma vez. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade. O foco aí. É falta. Não tem o que discutir. Desarmou o adversário e saiu com ela. Botou para correr. Ele estava esperto no lance, hein? E a defesa levou a melhor na jogada. Edenilson Chegou rasgando e roubou a bola. Luan Cândido Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Passe para frente. Decidiu jogar pela ponta. Eles já recuperaram a bola de novo. Ele O time não perdeu a chance e abriu o placar. Mandou a bola para o ataque. Rodrigo Caio. Ele Rodrigo Caio. Meteu a bola para frente. A defesa conseguiu afastar. Recuperou a bola de novo. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada entre a marcação. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Reinaldo. Lançamento por entre a defesa. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Alguém precisa avisar. Está acabando o jogo. Dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Acabou o jogo. Foi só de 1-0. Mais 1-0. São três pontos. Valeu pela vitória, né, amigo? O futebol poderia ser melhorzinho, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto